Olha, eu saí do Brasil para vir para Portugal com uma agenda feita. E a agenda para visitar outro país não é feita na semana, é feita com antecedência. Portanto, eu sempre soube que eu vinha a Portugal, que eu ia ter essa reunião que eu estou tendo aqui, que eu ia conversar com o primeiro-ministro, que eu ia ao Porto fazer reunião com o empresário, que ia entregar o prêmio ao Chico Buarque e que ia na segunda-feira ao Congresso Nacional. Eu sempre soube disso. Eu tenho uma agenda feita pelos companheiros que me convidaram e elas eu vou cumprir. Não lamenta não estar presente nessa cerimónia? Olha, eu não sei, eu fui convidado para participar da comemoração da Revolução dos Cravos. E é com muita alegria que eu vou participar. É com muita alegria. Seja de manhã à tarde. Só espero que não seja à noite. No entanto, eu posso participar tranquilamente. Embora tivesse sido marcada a data, arrancando o dia 22, porque era simbolicamente o momento em que houve o primeiro encontro entre portugueses e Brasil, e depois brasileiros, que já existiam no Brasil, quando Portugal, os portugueses lá chegaram, o que é facto é que coincide, por uma diferença de três dias, com o 25 de Abril. E é fácil de entender qual é a ligação óbvia a que o Brasil foi o primeiro exemplo de independência, de descolonização em relação ao Portugal. E o 25 de Abril foi um momento posterior, muito posterior, 200 anos posterior, de um processo de descolonização, de que nasceram outros estados de língua oficial portuguesa. E, portanto, há uma óbvia ligação entre o que determinou o 25 de Abril, e que foi largamente o processo descolonizador, e essa descolonização antecipada, 200 anos antecipada, que deu origem ao colosso, à potência que é o Brasil.